E um homem foi agredido com a barra de ferro hoje pela manhã durante um assalto na avenida Higienópolis, bem no centro de Londrina. O homem foi atendido pela equipe do CIAT com um ferimento no braço. A suspeita é de que ele tivesse uma fratura provocada por uma barra de ferro. O golpe foi desferido por um criminoso que abordou a vítima para roubar o celular e os documentos. O que chamou a atenção é que o rapaz ferido contou que a agressão ocorreu quando ele estava na avenida Higienópolis, próximo ao posto Cotovelo, por volta das 11 horas da manhã. Depois disso, teria corrido até a rua Goiás, onde só pediu socorro por volta da uma hora da tarde. A princípio, ele relata que tinha bastante gente na rua, na via pública, mas não ajudou ele. E ele viu que ele estava perdendo por causa que o cara estava com uma barra de ferro e acabou correndo até aqui e vindo ao solo aqui na Lagoza, que é Higienópolis. Realmente, do posto Cotovelo até aqui na Lagoza é um bom pedaço que ele correu. E depois que ele foi pedir ajuda. Depois, relata ainda que a princípio foi por volta das 11 horas. Agora, ele entrou em contato, era meio dia e pouco. A princípio, não sei se é por causa dessa barra de ferro, ele está sentindo muita dor, ele não consegue falar coisa com coisa.